Fala aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Leo e sejam muito bem-vindos ao canal do Blog Jalé aqui no YouTube. Bom moçada, trazendo hoje para vocês, na verdade atendendo a pedidos, o gameplay do jogo, na verdade eu estou começando uma série, claro, se for bem aceita por vocês e por sinal deixem aí os comentários para saber se eu continuo ou não com essa série, beleza? Bom, atendendo a pedidos aí do canal, a galera perguntou assim, ah Leo, já que você está fazendo aí, unbox, por que você não mostra os seus jogos do Xbox? Bom, os jogos do Xbox, a biblioteca não é uma biblioteca muito vasta, a gente tem o Max, tem o Rise, tem o Dead Rising, tem o Battlefield 4, o Code, dá para contar nos dedos. Mas o jogo que eu vou falar para vocês hoje, da desenvolvedora Press Play, é o jogo Max, The Curse of Brotherhood, na verdade eu comprei na live americana, o lançamento dele foi dia 20 de dezembro de 2013. O gênero aventura, você joga com um jogador e a história resumidamente, o Max que vai tentar resgatar o irmão Felix contra as forças do mal lá e ele utiliza um marca texto como habilidade para ir desenrolando as fases, é um jogo de puzzle, de quebra-cabeças. Beleza, mas sem muitas delongas, quem quiser me adicionar na live, Leonardo G. Castro vai aparecer aí para vocês, e vamos lá, já começar o nosso gameplay, beleza? Vamos lá, selecionar o level, vamos começar de prólogo de uma vez, aí vocês acompanham de fundo a história do Max. O Max, o Max está mais aparecendo por um conflito supla, velho. O Max. O nosso irmãozinho do Max tocando terror nos brinquedos dele. Olha a cara de Merlin do Max. Bom, eu já estou jogando o jogo há um certo tempo, e vamos resumir aí. O Max, na verdade, ele quer que o irmão dele desapareça. Ele foi lá na Giggle, que seria o Google do Paraguai, e descobriu uma macumba para o irmão sumir. Mas não é que o negócio funcionou mesmo. Nossa, com essa patada, o irmão já tinha morrido esmagado. E aí que começa a história, moçado. O Max, ele vai atrás do irmão dele. Começando aí, capítulo 1, Another Land, ou seja, Outra Ilha. O cara parece que foi mandado para o deserto do Arizona, né? Para quem curte arcade, moçada, esse jogo é muito bacana. Não sei se vocês jogaram Rayman Legends ou Origins. É um jogo muito bacana, muito colorido, com gráfico muito, muito, muito legal. No começo não dava muita coisa assim por ele não, mas aprendi a gostar, principalmente com os puzzles que tem que ser resolvido para desenrolar a história. Bom, basicamente, por enquanto o que está funcionando é o botão A de pulo e o controle direcional. Vamos, opa. Bom, eu já tenho uma certa malícia porque eu já estou um pouquinho mais na frente, mas como eu resolvi fazer... A série do jogo para vocês, eu resolvi voltar, mas lógico que sempre que a gente for fazer série tem que se jogar um pouquinho, porque senão você acaba tendo que fazer muito corte no vídeo, né? Opa. Vai, Tarsana. Vou pular aqui, vamos agachar. Uma das coisas que eu achei mais bacana no jogo foi... A jogabilidade é uma jogabilidade relativamente simples, né? Mas eu achei que foi um jogo muito bem trabalhado, eu gostei muito dos gráficos. Não, meu filho, embaixo. Opa. O irmão dele está sendo carregado aí pelo fera do X-Men. Esqueci de falar para vocês o... Aliás, acho que eu falei, mas o irmão dele é o Félix do Hot Dog. Hot Dog do Félix. Acabou que... Essa águia cabulosa aí, esse bicho, acabou pegando o irmão dele do próprio monstro. Opa. Aí não, hein? Ai. Corre com o tia na casa da tia, meu filho. Opa. Ai. Vou lá. Caraca. Como diz o Zé Graça, clima de TNT, tensão total. Vai, meu filho. Ai. Anda. Broca, escapei. Escapei do... No bicho papão ali. Me parece que o Max, ele é o segundo jogo da série, né? Já existiram... Aliás, é, o segundo... Existe o outro Max. Não sei, eu vou pesquisar depois. Se alguém souber de mais alguns detalhes, podem deixar nos comentários aí. Mas eu aprendi... Oh, vacila, hein? Eu aprendi... Aliás, eu comecei a jogar esse jogo há pouco tempo, né? E não conhecia sobre a série não. Parece que foi lançado para Xbox 360. Não sei se para PS3 também. Opa. Pula, meu filho. Vamos. Não, não, não. Ai. Vai, meu filho. Vamos lá. Anda. As texturas... Ficaram muito maneiras. O Max acabou de encontrar um oásis aí no meio do, não sei lá, deserto, né? Mas pode se chamar assim. Vula, anda. Ela entrou em mais uma cutscene. Vamos lá. Quem está fazendo isso? Para falar a verdade, eu me baseio muito para escolher os jogos. Não, desativa aí, cabeça. Não, volta. Volta. Pronto. Eu me baseio muito para comprar os meus jogos. Em jogos que eu zero e posso jogar depois. Jogos multiplayer. Não, facilão. Só que o que me prendeu a atenção nesse jogo, eu paguei nele 15 dólares na live americana. Já passei o tutorial para vocês no canal aí do Blog Jalé. Mas uma coisa que me prendeu a atenção nele foi os puzzles. Os quebra-cabeças. E achei bem legal. Tem que raciocinar e isso é bom para exercitar a memória. Mas se fosse muito mais caro, tipo, 199, igual a maioria dos jogos que são aqui no Brasil, talvez eu não tivesse comprado. Eu comprei mesmo para testar, para trazer coisas diferentes para o canal e para ter na biblioteca alguns jogos diferentes. Anda, opa. Espera aí. E valeu a pena. Estou gostando bastante do Max. Lembrando que você tem que gostar de jogar arcade do gênero, né? Olha, cheguei no topo desse oásis, dessa árvore aí no meio do deserto. Opa. Ela vai me contar como salvar meu irmão. Deixa-me descrever. Tradução simultânea. Versão brasileira. Marshmallow. Rio. Olha, ela está fazendo a encenação e, na verdade, quem mandou sequestrar o Max ou atender o pedido dele foi o Sr. Moustache, que é o Sr. Bigode, esse daí mesmo. E ele está mantendo o Félix do Hot Dog lá em cima daquela torre. Ou seja, esse Félix... O Félix não. O Moustache, ele... O Moustache, ele... Ele absorve a energia das pessoas para manter... Para sugar a sua energia. E meio que se manter vivo, vamos colocar dessa forma. Bom... Obrigado. Me desejo boa sorte. Legal isso. Bom... O jogo, na verdade, ele começa... A parte mais legal dele começa agora. Essa velhinha acabou de me entregar um marcador, meio que um marca-texto. Me... O que vai... Aí que vai ser o desenrolar da história, né? Vamos colocar... Você vai ter maior interação. Esse marca-texto, eles começam a... A interagir com o ambiente. Criar cipó, criar... Montes e... Você começa a resolver os puzzles... Ou quebra-cabeças dessa forma. Vamos lá, vamos pegar. Isso tá parecendo um pirulito push-pop. Não sei se vocês lembram disso. Vamos lá, Max. O Felix está esperando. Vamos lá, então. Vamos apertar RT. E o A. Para... Interagir com o ambiente. Beleza. Aperta o X para desfazer. Beleza. Vamos lá, então. Vamos lá. Subiu. Vamos lá. Ela tá falando que a cidade não é muito longe. Vai, meu filho. Opa. Vocês estão vendo esses olhinhos aí em cima? Eles são os olhos que observam você o tempo todo. Algumas vezes vai ter como você arrancá-los. Eles são os olhos do... Do bigodinho lá. Do Roustachio. Vamos lá. Para que pegar em bala? É ótimo. Pula. Opa. Vai, meu filho. Agora os puzzles estão fáceis. Não tem nada demais para ser resolvido. Daqui a pouco o bicho começa a pegar. Essa pulga é um porre, cara. Não, sai daí. Ai, ai, ai. Foi só olhar para baixo. Distrair aqui com o controle. Beleza. Beleza. Sobe rápido. Vai. Bora. O cenário é cheio de pegadinha. Cheio. Está aí começando a querer ficar difícil os puzzles. Você não pode chegar perto desse bicho, obviamente, e você não consegue pular ele. Então, o que você tem que fazer? Vamos lá. Opa. A gente vai trazer ele para baixo. E... Beleza. Desfazemos. Isso aí. Vai, meu filho. Beleza. A mesma coisa. Desfazemos. Vai. Beleza. Pulamos. Não vai com muita sede ao pote para pular, não, hein. Beleza. Essa pulga insuportável de novo. Olha. Está vendo lá em cima que tem... Já tem... Opa. Vamos pegar. Não. Vamos pular para o outro lado. Para conseguir chegar lá. Beleza. Aperta a Y. E já arranca o primeiro olho do bigodinho lá. Sua câmera de vigilância. Espera essa pulga insuportável passar. Opa. Beleza. Pulou de novo. Não. Cabeça. Beleza. Pulou. Ela disse que a gente tem que chegar até o outro lado utilizando as duas pilastras, né. Pilares. Não sei. Bastões. Vamos lá. Beleza. Não. Vamos lá. Vamos subir o primeiro. Beleza. Subimos o segundo. Um pouquinho mais alto. Desfez o primeiro. Subiu o primeiro um pouquinho mais alto. Desfaz o outro. E vamos até lá em cima. Beleza. Beleza. O Félix do Hot Dog. Do Félix está esperando. Bom, moçada. A gente está entrando agora na parte 4 do capítulo 1. Vou ficando por aqui. Esse é o primeiro vídeo da série Max The Curse of Brotherhood. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E para a galera que quiser que eu continue com a série. Deixem os comentários aí. Divulguem para os seus amigos. Não se esqueçam de seguir o Blog Ralé no Google+. Que é o Blog Ralé. E me adicionar na live do Xbox One. Que é Leonardo G. Castro. Beleza. Favoritem o vídeo. Claro, se vocês gostarem. Deus deem o seu joinha. Se inscrevam no canal. Vocês estão sendo muito bem-vindos aqui. Eu tenho recebido mensagens muito bacanas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Do começo da série do Max The Curse of Brotherhood. E é isso, moçada. Aquele abraço. Fiquem com Deus. E fui!